Eu quero ser breve e objetivo e me dirigir também principalmente ao subsecretário. Não sei porque eu sabia que o secretário não viria hoje, mas enfim, desconfiei. Mas vamos lá. Primeiro eu queria agradecer muito a todos os professores, pesquisadores, alunos, porque para essa casa é fundamental que ela seja sacudida. Então é muito bom o que vocês fizeram hoje. Mas faz bem para a democracia do Rio de Janeiro que vocês ocupem esses espaços e façam isso sempre. Porque se o governo é capaz de mandar uma mensagem como essa, é fundamental que o governo receba mensagens das ruas. E é o que vocês estão fazendo. Então, enfim, esse é o jogo da democracia que a gente tem que fortalecer o tempo inteiro. Eu quero dizer o seguinte, essa casa tem uma maioria governista. Ampla maioria governista. Mas é uma maioria que está cada vez mais tímida e é uma maioria que está cada vez mais calada. Porque nem a base do governo consegue mais defender esse governo. Não tem mais coragem. Não tem mais coragem. Não tem. E não tem outra coisa a fazer a não ser a organização e a luta. É preciso estar atento e forte. Porque não tem, em alguns momentos, a possibilidade do bom senso. Quem manda uma PEC dessa para cá, não tem bom senso. Perdeu o bom senso. Perdeu o bom senso. Perdeu o mínimo, que é o bom senso. Porque, sinceramente, antes de tudo, eu queria muito agradecer, cumprimentando meu amigo Roberto Ler, cumprimento todos os reitores. Enfim, que fui ingrato aqui na citação. E as autoridades. Mas, subsecretário, o senhor sabe disso. Essa PEC pode ser entendida como um bode na sala. O famoso bode na sala. Tu bota o bode na sala, depois você tira o bode e fala, a sala está ótima agora. Está a mesma porcaria que era antes. Mas, na verdade, o investimento já era pouco. Já vem atrasando desde o ano passado. A precariedade é muito grande. Aí, enfim, um bode na sala, para depois tirar o bode, para dizer que está tudo bem agora, porque a situação ficou igual a anterior. A gente conhece isso. O problema é que esse bode pode existir. O problema é que esse governo chegou a tal ponto que esse bode selvagem pode pegar. E, se bobear, eles aprovam essa PEC. Não é só um bode. É um bode que pode vir a existir. Então, tem que lutar contra a PEC e continuar lutando pelos outros pontos de pauta. Não é que é mais investimento na FAPER. Eu queria ler a justificativa da PEC, porque, muitas vezes, o absurdo maior está no justificativo. Vocês escrevem que esse corte é para promover políticas públicas e estimular o crescimento econômico. Isso está escrito na justificativa da PEC. É melhor deixar em branco. Porque a gente sabe que não tem justificativa. Deixa em branco a justificativa, porque é mais honesto. É mais honesto. Porque é de uma burrice. Porque não investir em ciência, não investir em tecnologia, não investir em pesquisa, desde que em qual lugar do mundo isso representou o crescimento econômico, me diz um. Me diz um lugar do mundo que isso representou o crescimento econômico. Não sei se o presidente da FAPER sabia dessa justificativa, certamente não foi consultado. Mas, enfim, é isso mesmo. É surreal, assim. E eu fico pensando, sabe, seu Itália, nove milhões. Mas, esta casa, esta casa votou isenção, fora as isenções por decreto que eu vou falar, né? Votou as isenções aqui da Odebrecht, a mesma do Lava Jato, né? A mesma do Lava Jato. Votou a isenção do Odebrecht de pagar a conta de luz de 39 milhões. 39 milhões. E aí tem 9 milhões que vocês vão dizer que vão pagar em junho. Pelo amor de Deus. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Isso é não aceitável. Como assim? Como assim? Olha, eu sou o líder do PSOL, mas não é como líder do PSOL, não. O relator do TCE, e nós nos reunimos com ele, acabou de fazer um voto. E eu tenho cópia do voto, que é público, anunciando uma isenção, feita em boa parte delas por decreto, de 138 bilhões. 138 bilhões. São bilhões, não. 138 bilhões durante a gestão Cabral e a gestão Pesão. Aí você vai ver para quem é essa isenção com o discurso de crescimento econômico, o mesmo crescimento econômico que ele quer fazer cortando o orçamento da FAPERG, né? Não tem geração de emprego, não tem política pública, não tem transparência. E não tem 9 milhões para pagar essas pessoas que estão interrompendo. Interrupção de pesquisa é irremediável. O prejuízo é para o Rio de Janeiro, não é só para a vida desses pesquisadores que merecem ser tratados com toda dignidade, mas é um prejuízo para o Rio de Janeiro. E essas pesquisas, elas não começam no doutorado, não começam, muitas vezes são sonhos de vida, investimentos de uma vida inteira, que vocês covardemente estão atingindo. isso é inaceitável. Uma pessoa para chegar no... que venha de onde vier, mas para chegar no doutorado, tem um investimento de uma vida inteira. E essa pesquisa deixa de ser importante só para essa pessoa, para ser importante para a sociedade. E vocês dizem que não tem 9 milhões e dão 138 bilhões para um bando de empreiteira corrupta que financiaram a campanha de vocês o tempo inteiro. porque é disso que se trata, porque é disso que se trata, né? É disso que se trata. Vai ver, vai ver para quem é. Olha, sem querer fazer piada, mas até Termas teve isenção fiscal do governo Cabral. Não estou brincando, eu tenho relatório. Termas, padaria, posto, né? É muita isenção para conseguir bancar determinados lenços na cabeça, guardanapos, né? É isso que está em jogo, né? Então, a crise, a crise, essa crise não vem do barril de petróleo, vocês sabem disso. Esse Estado está endividado pelo PMDB nos tempos que o barril de petróleo estava alto. Hoje, a gente paga mais de 7% de encargos da dívida, e essa dívida foi feita no período de alto do barril de petróleo. Não é verdade que essa crise é exclusiva e tudo se justifica pela queda do valor do barril que existe. Vocês endividarem esse Estado ao longo desse tempo. Peguem os relatórios do TCE. O endividamento vem dos tempos de alta do barril de petróleo. Administrar o mal de forma irresponsável. Essa crise hoje existe, mas ela é uma crise administrativa e uma crise também de dignidade do governo. E não dá para, nesse momento, quem pagar a conta, sejam pesquisadores, professores e servidores, que é isso que está em jogo. Quem vai pagar essa conta? Então, o que está na rua hoje, e essa é a mensagem que o governo recebe, é que esses trabalhadores não vão pagar essa conta. Então, para terminar, sinceramente, tenham a grandeza de retirar essa PEC, porque ela não passará. Ela não passará. tem uma grandeza, porque para governar um Estado como o Rio de Janeiro é preciso mais do que um pé grande. É preciso ter dignidade grande, alma grande, atitude grande. E o Guimarães Rosa, ele dizia que tropeçar é também uma forma de caminhar. O problema é que o governo já caiu, e quem cai não anda, não caminha. Retira a PEC, que a gente começa a dialogar o que a gente faz com a FAPES, num projeto de pesquisa, que isso sim vai trazer crescimento econômico para o Rio. Obrigado. Obrigado.